Bem-vindo ao canal Cris Tatua, sempre um vídeo novo com o tema tatuagem. Inscreva-se no nosso canal, já deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações. No vídeo de hoje, vamos conhecer o Tebori, a tatuagem japonesa. Tebori é a tradicional arte japonesa de tatuar a mão. A palavra vem de Tebori, Te significa mão, eori, esculpir ou escrever. O termo é utilizado para descrever a técnica da tatuagem que surgiu no século XIX, no Japão, com o aparecimento de artistas profissionais de tatuagem. Agulhas de aço, geralmente de maior diâmetro do que as utilizadas no ocidente, são dispostas em fileiras, isoladas ou amontoadas, e estão vinculadas de uma longa alça de bambu. Esta ferramenta é usada na mão direita, com os dedos da esquerda usados para espalhar a pele a ser tatuada. O eixo da ferramenta Tebori repousa sobre o polegar da mão esquerda, e as agulhas inseridas pela força do avanço do braço direito do artista. Ao contrário de muitas outras formas de tatuar a mão na Ásia, como tatal ou moco, assistentes não são necessários para o Tebori. Os pigmentos utilizados pelos artistas japoneses também provêm de plantas, mas quando deseja a coloração em tons de cinza, utiliza-se uma pedra denominada sumie. Popularmente conhecida fora do oriente como insume. Para obter o pigmento acinzentado, essa pedra é moída até se tornar um pó bem fino, como se fosse uma maisena ou farinha de trigo, e é misturada à água. A haste é molhada nos pigmentos e então o artista começa a perfurar a pele da pessoa, dando o formato do desenho escolhido. Em japonês, Tebori é o oposto de Kikaibori, ou tatuagem com uma máquina elétrica no estilo ocidental. Com uma maior compreensão da contaminação cruzada nos tempos modernos, a agulha utilizada para grupos Tebori são descartáveis a partir da ferramenta. Assim, elas podem ter uma utilização única, e do punho é geralmente feito de titânio ou de aço, permitindo-lhe ser autoclavadas. Os estilos Tsukibori é uma metodologia de tatuar à mão tradicional japonesa que, de acordo com os registros do Tokai Tattoo Clube do Japão, é uma referência ao impulso método de tatuagem com base em Osaka. Hanibori De acordo com o jornal Tokai Tattoo Clube do Japão, Hanibori é uma referência à vassoura up. O método de Tebori, que tem uns ritmos diferentes, e são empregadas pelos artistas de Tóquio e do leste do Japão. Os termos Bokashi Bokashi é o desvanecimento do preto usado para trabalhar a graduação sombreamento tradicional, muitas vezes utilizado nas nuvens e espadas. É um tom de cinza escuro. Kakushibori Bokashi Significa tatuagem escondida. Era mais comum entre as mulheres, feita de pó de arroz ou óxido de zinco, e não era visível, aparecendo apenas em determinadas circunstâncias. Por exemplo, quando o tatuado estava sob algum efeito de excitação, ou em seguida de um ato sexual, após um banho quente ou alcoolizado. Nessas situações, a tatuagem ressurgia como um contorno vermelho. Essa tatuagem era feita perto das axilas, na parte interna da coxa, ou locais privados ou secretos do corpo. Kibori Linhas finas, tais como as representadas como os cabelos. Kishobori Imagem secundária que serve para enfatizar a imagem principal. Aqui as conhecemos como fundo faixa e ornamentos. Nukibori Trata-se apenas de uma tatuagem principal, sem o apoio de Kishobori. Tsujibori Esboço de uma tatuagem Suji, significa linha. É o som da tatuagem Tebori, referindo-se ao som quando as agulhas punionadas entram na pele. Tatuagens à mão no Japão devem ser feitas por punção da agulha, suavemente na pele, ajustando a força das mãos, pois a pele humana é muito macia e elástica. Quando as agulhas saem da pele, pode-se ouvir um som, Shaq. Quando um profissional em Tebori está fazendo uma tatuagem Tebori, você pode ouvir um som rítmico como, Sha, Sha, Sha. Por isso o nome Shaq. Muito obrigado por curtir nosso canal, se inscreva, deixe seu comentário, participe com a gente. Muito obrigado e até mais!